Olá, extraordinários! Beleza? Como é que estão vocês? Como é que estão as coisas aí? Tá mal? Mal? Oxê, não acredito. Então, não é extraordinários? Extraordinários nunca falam que nada tá mal. Sempre tá bem. Tenha um autoempoderamento e tenha certeza e autoconfiança em tudo que você faz. Nunca diga que tá mal. Fale sempre que tá bem. Você sabia que palavra tem poder? Você sabia que você ficar perto de pessoas negativas, você se torna uma pessoa negativa? Você sabia que você ficar perto de uma pessoa positiva, você se torna uma pessoa positiva? Então, sempre é bom a gente tá se elevando, se empoderando sempre. Brinde, brinde a sua mente. Porque o seu pior inimigo é você mesmo. É a sua mente. A sua mente te engana o tempo todo. E você tem que lutar, brigar com ela o tempo todo e vencer. Então, vença. Seu pior inimigo é a sua mente. Fica a dica, né? Bom dia.